Agora você me liga De um jeito tão diferente Fala que sou sua vida Que tá dependida Das brigas da gente Fala que a gente tem jeito Que isso é simples assim Você se cansa de tudo Revolta com o mundo E desconta em mim É tão diferente você Tão fria quando vai embora Agora volta arrependida Parecendo até chuva O tanto que chora Um dia a gente se vê A gente se falou pra hora Agora eu vou meter o pé Eu vou dar meu rolé Cuidou, mudou, tá, tô fora Eu vou ficar com a galera lá no bar Eu vou pra farra, vou pra festa de pião Vou tá sozinho na balada Vou alugar meu coração Eu vou ficar com a galera lá no bar Eu vou pra farra, vou pra festa de pião Vou tá sozinho na balada Vou alugar meu coração Sai do chão Quem tá de bem pra vida dá um grito aí É tão diferente você Tão fria quando vai embora Agora volta arrependida Parecendo até chuva O tanto que chora Vai chorar, mudou, tá, tô fora Vai chorar, mudou, tá, tô fora Um dia a gente se vê A gente se fala outra hora Agora eu vou meter o pé Eu vou dar meu rolé Cuidou, mudou, trato, foda Eu vou ficar com a galera lá no bar Eu vou pra farra, vou pra festa de pião Vou tá sozinho na balada Vou alugar meu coração Eu vou ficar com a galera lá no bar Eu vou pra farra, vou pra festa de pião Vou tá sozinho na balada Vou alugar meu coração Eu vou ficar com a galera lá no bar Eu vou pra farra, vou pra festa de pião Vou tá sozinho na balada Vou alugar meu coração Vou tá sozinho na balada, vou alugar meu coração Vou tá sozinho na balada, vou alugar meu coração